Não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer isso Ah rapaz, tem que ganhar Tem que ganhar Olha, agora usa, agora usa para a janela Mas manda lá para fora Manda para fora da janela Tá bom, tá bom, vai Gostou? Foda-se Eu ainda faço a ver o que eu fiz Caralho 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 Ande cá, David Vai, vai, vai Mas, David, ande cá, após Salva-me, caralho Olha que doce, cara Ande cá, dá-me, vai Vai, rapaz Eu tenho uma erda Qual é a tua sonha? Oh, caralho Fala-me, vai, vai, vai Acho que mais chato, cara Tá Estão a matar o teu lado, vai, vai Olha, vai, vai Estou ok? Parcial, terês, bro Rapaz Foda-se Foda-se Parcial, não é? Foda-se